A funcionária foi contratada por uma empresa de prestação de serviços em Natal, Rio Grande do Norte, para trabalhar em supermercados como promotora de vendas. Logo no primeiro dia, a empregada foi chamada, junto com outras colegas, para fazer um treinamento na capital pernambucana, Recife. Mas, durante o trajeto, o veículo em que elas estavam se envolveu em um acidente. A trabalhadora ficou gravemente ferida e teve que passar por cirurgia. Para o TRT de Natal, a empresa, ao alugar um veículo para transportar a empregada, junto com colegas para outra cidade, assume todos os riscos. Por isso, deve responder de maneira objetiva, independentemente de ter contribuído ou não para o acidente. O empregador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo a desembargadora convocada, Maria das Graças Laranjeira, mesmo que a culpa não tenha sido comprovada, a empresa responde pelos riscos do transporte dos empregados com base em artigo do Código Civil. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade, normalmente desenvolvida pelo autor, implicar em risco para os direitos de outros. Com esse entendimento, o TST condenou a empresa a indenizar a funcionária em 20 mil reais por danos morais, materiais e estéticos. Na medida em que ele contrata um serviço de transporte, ele está colocando em risco a integridade física dela. Mesmo se não houvesse culpa, mesmo que ele não tenha causado o acidente, em face da responsabilidade objetiva, cabe ao empregador, nesses casos, promover a reparação do dano.